Olá, meu anjo! Você está ligado com Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar pra você o resultado do meu bonsai, né? Rosa do deserto de duas cores. Eu disse pra você que ia mostrar. Olha aí que coisa linda que tá. Esse bonsai aqui é uma rosa tripla, né? E aqui é outra tripla, sendo que ela é branca com essas misturinhas vermelhas. Muito linda! Pra poder chegar a esse ponto, a sua rosa do deserto, você tem que cuidar desde pequenininha. Primeiro tem que cortar a pivotante e depois plantar e podar acima da primeira gema, meio centímetro. Vou deixar aí o link pra você dar um olhar. Daí você vai... Cada floração dela, você faz a poda, né? Sempre acima da primeira gema, meio centímetro. Daí você vai ter esse resultado belíssimo como está aqui. Aí essa aqui, como era uma simples, aí eu transformei em duas triplas, bem diferentes, bem bonitas. Você vê como está um bonsai. É muito lindo. Quando eu sair, todos esses botões daqui se abrirem, isso aqui ninguém vê nem folhas. Então vamos ver rosas. Então tá muito lindo. Foi muito bom você transformar a sua rosa do deserto em um lindo bonsai. Você vai ficar encantado com a beleza dela. Linda, muito linda. Não está ela? Não está linda. Então é isso aí, meu anjo. Estou muito feliz com o nosso canal. Quero agradecer imensamente a Deus por seu carinho. Eu gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, entrasse para essa família maravilhosa, nossa família online, que eu atendo com muito carinho. E gostaria que você deixasse aí o seu comentário, o que você está precisando a respeito da rosa do deserto. E gostaria que eu fizesse um vídeo especialmente para você. Então, meu muito obrigada e fiquem com Deus. Meu beijo e um forte abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto